O nome dela é Shane Dark Jesus Viva Vai! DJ Sheila Jamaica Pongo Amado DJ Sheila Jamaica I'm loving you In my day in your way In my day in your way I swear to you In your day in your way Sucesso! Viva! I grieve you I don't need you Do your day in your way Let your leg in your way A little girl To be a great boy I love you I'll come to you I love you I love you I guess I don't need you I'm really gonna be Hey Hey Apoio 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 Murindo Para vocês A primeira sequência Apoio 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 A sequência Apoio 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 Simples para mim Conheça como melhor I'll be without me I'll be without me Exclusiva, sucesso Nossa coisa boniosa A rapaziada Batiste Nozuro Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Na área, em Brasileiro, em Reino, Nacional P6 Novo inimigo Vamos, James, estamos volando DJ, sing this so I can A rapaziada, vamos, sempre a lá Say the love to me I guess I love you I love you Say the love to me Say the love to me I really love me I really love me A rapaziada, a lota taxa A área, no Jamaica, no Comando Você curtiu, mas tá briguando ninguém Al far andando Uh, I'll be without you A rapaziada, wonha I want you I love you I love you Why loAT Say the love to me I love you I love you ���